Olá trailerandos! Olá trailerandos! Vamos conhecer os novos modelos Micro-Mini 2021? Vamos! Então, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, né? É um react, é um vídeo que a gente vai observar um outro vídeo e vai mostrar pra vocês, vai contar pra vocês, na verdade é uma mistura, né? A gente vai ver o vídeo do Robert, Traveling Robert, que é um... quem conhece o Winneberg conhece o... O canal dele. O canal dele, né? E... então ele colocou essa semana, aliás a semana passada, porque você vai ver a semana que vem só, ele colocou a semana passada, no canal dele, uma visita, houve aí um... uma visita aberta lá no Winneberg, e o Robert esteve lá e mostrou os novos modelos 2021. A gente assistiu, achou interessante, entrou em contato com ele, pediu autorização pra mostrar o vídeo dele, fazer esse react, ele autorizou prontamente, thank you Robert! E... agora a gente vai mostrar pra vocês. Isso! E quem não conhece, aproveita pra... pra ver o canal dele, né? É, eu vou deixar... tá escrito aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e tem link direto, né? Muito vídeo sobre o Winneberg, sobre as viagens dele, é um canal bem legal. É, o... ele fala inglês, lógico, mas super tranquilo, ele fala super devagar, super claro, dá pra entender super bem. Dá pra entender. Então é isso aí, vamos ao react do vídeo do Robert! Travelling Robert, então esse é o canal do Robert, já lhe falei, né? Vou deixar o link aí na descrição, vale a pena dar uma olhada. E ele esteve lá, a Winneberg fez, não, um open... House? Open House, né? Pra revendedores e... Representantes, né? Então, ele apresentou as... os micro-minis aí. Vamos ver. É... bem grande lá, né? É. E esse é só o showroom, né? Vamos ver, qual que ele vai começar? Bom, ele não falou qual é o modelo, mas... Não, ele vai falar quando chega na porta, eu acho. Ah, tem. É o 18-0-0. Existe o... qual é o equivalente? A gente tem aqui o 17-0-0, né? Mas esse aqui é eixo duplo, o 17-0-0 era simples, eu não sei se tem alguma equivalência. Mas eu acho que é... passou a ser o 18-0. Olha a diferença da... Da haste do... Todo. Tem a preparação pra... Pra planear solar. Na verdade, os outros já tem, eles só colocaram uma caixinha, porque antigamente ficava um fio solto ali, né? Então, eles colocaram agora dentro daquela caixinha e fica lá guardado. O modelo 18-0-0-BH. Interessante. A primeira coisa que a gente nota é que é claro, né? Agora tá tudo aceso, mas a madeira é toda clara, que é uma coisa que o americano gosta de coisa escura. É, geralmente o madeiramento é todo escuro, né? Gostei desse modelo claro. O chão também tá claro, né? É, o 17-0-0 é o equivalente, né? Que tem o beliche no fundo, a cama logo na entrada, aquela porta lateral, isso continua igual. É, eu acho que deve ser o equivalente, só que com dois eixos, né? É, continua sem pia no banheiro. O americano não se importa ir lavar uma pia da cozinha, pelo menos. Escova a dente na pia da cozinha. Escova. Mas a Itutreira tem instalado piazinhas, né? É, eles põem uma pequenininha lá pra... Embaixo tem a parte de storage, né? Tem que guardar coisa, tem aquela rede ali, segura. Segura ali pra brinquedo de criança. É. Porque isso é legal pra quem tem família grande, né? É, e filho, né? Porque tem dois filhos, né? Porque geralmente compra quem tem filho, pra botar no beliche do fundo ali, né? Porque além disso ele tem a dinete, né? É. Então dá pra pôr bastante gente pra dormir aí, na verdade. Com bastante conforto. São cinco, né? Eu não sei se cabe dois na dinete, né? Se for pequeno, dá. Não, não sei se cabe, não, não sei se cabe, não sei se cabe, não sei se cabe. São armários superiores. Essa mesa tem um sistema legal, mudou, né? Não é mais aquele cano, ela não precisa mais ficar amarrada na viagem. Isso é bem legal. Ele vai mostrar aí. E ela tá maior também, né? Ela tá com arredondamento maior, né? Ela tem uma trava que ele tá curando. Achou. E você simplesmente abaixa. Você simplesmente força ela pra baixo, acabou. Tem que tirar a colchonete. E aí ficou bem prático. Ficou, nossa. Muito legal. Você monta e desmonta ela rapidinho, né? Tchumpa. É, é uma cama de solteiro. É, é uma cama de solteiro. É, é uma cama de solteiro. Então, obviamente, é dois numa cama de casal, dois no beriche e mais um. Aqui, é uma cama de solteiro. É, é uma cama de solteiro. E aí, você vai levar a sogra, não dá pra levar. Se quiser levar a sogra, não dá pra levar. A sogra é o treco lá no fundo. O beriche, ó. A sogra vai na barraca, fica fora. Então, mas pra quem tem até três filhos aí, muito conforto, né? É. Ele tem esse sistema ali. Continua igual. O nosso tem o tecido, é, tecido mesmo. Esse tá parecendo o que é o corinho. É, mais fácil de limpar, né? Eu acho, é, eu acho que ele dá menos problema, né? Ele acaba furando, desfiando menos, porque ali no outro, qualquer coisa que engancha... Gato. Ele acha que tem gato pra afiar uma unha. Se bem que eles metem a unha nesse curvinho também. É. É. É isso aí. E as, as... O que eu achei interessante, que assim, ele tem a... Depois eu acho que ele mostra, não sei se nesse ou no outro modelo, a porta que tem embaixo, né? Da... É, eles já incorporaram, né? É, mas ele não dispensou a abertura de cima, né? Que eu acho interessante. Tem esse balcãozinho, que eu acho que é interessante. Tem essa extensão de balcão pra quando você tá cozinhando. E aí a história do fogão, né? Fogão. Então, fogão continua a gastar, mas ele não tem o forno, né? Não tem o forno. Tem umas luzes bregas pra caramba, que eu não sei por que que se colocaram essas luzes aí. Tem nada a ver. Você fizer... Você fizer... Tuts, 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 tuts. É uma festa. Porque você tem que acender a luz, né? Tem luz lá no... Lamentoinho em cima. Tem luz no trailer. Tudo é iluminado, né? Ali é a parte do serviço, né? É. Transformou, ficou... Na verdade, eles trocaram o forno por... Por espaço e o forno foi pro microondas. Aí o microondas, é. Eles colocaram o que eles chamam lá de confecção. Aí ele é forno e microondas. Tudo junto, né? Mas... Se não tiver eletricidade, você perde o forno, né? Exatamente. Se quiser fazer pizza, só na eletricidade. Wild, no pizza. No pizza. Ou leva fulgor. É. Comprar fulgor. Eu gostei, ó. A geladeira tá clara também. Não é mais preta, ó. Ela tá com uma cor... É a mesma, né? É a mesma. Mesma, domitique, mesmo tamanho. Mas o acabamento tá mais claro. Ela tem mais prateleiras? Não, é que tá tudo junto. Ah. Ah. Ah, beleza. Daí você põe tudo o que quiser. Ok. E no fundo, banheiro. É. Continua igual. É a gás ou elétrica. Automaticamente ela detecta. Isso eu acho genial. Essa geladeira eu acho genial. Muito legal. Muito legal. Um gavetão. Muito legal. Muito legal do forno. Eu acho que nos modelos anteriores falta um pouco de espaço pra essas coisas de cozinha mesmo. Eu acho que, assim, eu não trocaria meu forno por uma gaveta, né? Não. Mas eu sinto falta. As gavetas são pequenas, né? Pelo menos no nosso, no 1606, elas são pequenas, né? É, porque a gaveta de talheres é super estreitinha, né? As duas gavetinhas lá. Tem, tem outros armários e tal, né? Mas em termos de gaveta... A abertura mudou também, tá vendo? Estão abrindo pra cima agora. Você não gosta mais? Não, eu prefiro com a abertura de lado. Eu não sei porque aqui ele falou que são protótipos ainda, não é o modelo final. Eu não sei se vai ter alguma coisa pra segurar ela aberta, né? Pode ser. Porque ele tá abrindo e tá caindo, né? Pode ser. Vai ter aquele amortecedorzinho que segura ele aberto. Você pode usar a cabeça, né? Ah, é. Ó, o carregador de celular já vem. O carregador de celular é sem fio, né? É. E a televisão pititinha ali na cozinha. É, eu não sei se é uma boa ideia, né? Porque você vai lavar a louça ali e acaba espirrando, né? Ah, não sei. Sei lá. Também acho que ele não tinha outro lugar pra pôr, né? Porque... Vai jogar... Ah, uma pia única, bem grande, né? Uhum. Em vez de ser aquela bipartida. Eu não sei, eu gosto de pia dupla. Eu gosto também. Mas ele tá falando que ela tá mais funda também. Não sei, não. Não sei. Ah, esse tem acesso embaixo da cama, em vez de ter o gavetão, já tem acesso direto pro... Eu não acho prático isso aí, né? Porque você enfia qualquer coisa com o movimento e vai parar e vai embora. Vai numa hora, né? Você não consegue, né? A gaveta, ela tem uma limitação interessante pra você pegar as coisas. Olha o que tem de gaveta. É, e são grandes pelo jeito, né? Tem trocentenas de gavetas. Olha a gaveta do Tio Robert. E aí a parte elétrica? A parte elétrica. Saiu de baixo da geladeira. De baixo da geladeira tá a calefação, né? Aham. Então, é isso que eu achei interessante. Porque você tem um acesso aí, lateral, mas você não perde o acesso por cima. Eles mantiveram aquela tampa. Porque na hora que você... Se tivesse só o lateral... Ficou uma coisa maior. É. Uma boca que fica lá no fundo, você não consegue pegar, né? Que nem a gente enche de lataria. É. Aí é a ventilação, né? Então, isso foi uma mudança que eles fizeram também. O ar condicionado. O ar condicionado não é mais pra baixo, né? Então, ele... Está embutido. Embutido e vai por dutos, né? Pros lugares. Interessante isso. Que evita, né? Uma... Ah! Aqueles são dutos do ar condicionado. Do ar condicionado, né? Ah! Legal. Legal. Ele espalha. Espalha mais pelo treino. Bem legal. Bem legal. É. Isso é a mesma coisa, né? Água quente. Água quente. Liga, desliga. Os níveis de bateria, água servida, chave geral e tal. Iluminação por LED por fora. E o mecanismo que mudou, né? É o mecanismo. É aquele de... Lançadinho, né? É. Dezoito zero oito, FBS. Que seria o quê? O que seria o equivalente ao nosso que tava sendo o dezoito zero o meio, né? Dezoito zero o meio. Dezoito zero o meio. Dezoito? Dezoito. 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 Claro, eu não sei. O nosso é dezoito, né? É. Dezoito. 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 to Zero. Soo and Wizardski M1 Info. É. E seria o nosso, né? É, porque o Minitini é igual ao nosso, né? É. Só que o modelo 2020. E acho que esse é 2021. Uhum. O 17 seria o 1706. Tá igual, né? Tá igual, tá igual. É. Ah, aqui ó, a torneira ó, ela tá mais altinha. E não tem aquele vidro, né? É. E a torneira tá mais altinha, melhor pra ir pra lavar... Aquele vidro que separa... Eu acho bom aquele vídeo. Até porque dá para você colocar bastante coisa ali de ventosa, né? E dá uma protegida, né? Quando espirra a água, você põe a prateleira. Aí um desses lugares a gente mandou pôr prateleira, não vinha. Sim, foi aí. Agora vem. A televisão continuou? Não, ele falou que era legal pôr. Tá bom. Ah, tá. Esse 18, talvez é por causa do slide, né? É, eles colocaram slide. Tem uma mesa, a mesa central fica desmontada. Aquela que você monta a mesa e coloca ela para frente. E para isso eles trocaram tudo de lugar, né? Porque a cozinha nossa ficava na parede de trás, agora está na frente. Para poder pôr o slide ali. Aí tem um sofá que vira a cama. E é uma cama de casal, né? Também. É. Com o slide, né? Se deu mais espaço. Ah, ele está falando que a TV ficou ruim ali para assistir o sofá, né? Ficou ruim aqui. Ficou impossível existir. É. Só se você for aqui naquele cantinho de lá. Não, só na cama. Ou na cama. Ah, esse armário é de abrir assim. Legal. E a pia. E a pia. A pia é grandona. Grandona. Uma pia só. E para mim, essa torneira é aquela que acho que tira, né? A coisa também. Ela tem uma extensão. Não sei se ele mostra aí. Acho que não. Esse balcão de extensão também é legal. A geladeira. É igual? É. Olha, você viu que tem ali do lado eles botaram os armarinhos, ó. É. Na borda da geladeira. É verdade. Entre a geladeira e a cama, né? É. Mesmo fogão. Mesma luz brega. É. Eu acho que é para lixo, né? Para lixerinho. Lixeiro ou porta-proprio-tuário. Gavetões. Gavetões. Então, e esse é fechado, né? Ah, então. Esse é fechado, né? Esse é legal. Mas não tem gaveta. Olha, é só um espaço. Mas não vai lá. Não vai cair, né? É. E a cama não tem acesso, né? A cama é igual... É. É igual o nosso aqui com o slide, né? Aumentou o espaço do slide. Agora pergunta. Com o slide fechado, será que dá para passar ali? Normalmente não, né? Eles não se preocupam em fazer essa passagem. Ele está alto também, né? Que já está nos modelos de 2020. Bem mais altão. Esse é o 21. É, o equivalente ao 2106, né? 06. É o 2108 DS. Também tem essa área. Essas áreas de armazenamento, eu acho bem legal. São bem amplas, né? Você soca tudo e mais um pouco aí, né? Churrasqueira, cadeira de praia, guarda-sol e... Vai tudo. Tudo, tudo. Caixa de ferramenta, bateria extra. Então, esse acho que ficou mais igual, né? Não mudou muito, não? É, não mudou. Porque ele já era desse lado, né? Já tinha o slide. É, tem essas mudanças do tipo de armário, aquela cama que vira o sofá que ficou lá. Mas a cama não fica mais naquela diagonal. Ela não fica semi-aberta, né? Que eu acho... Porque ela está fechando inteira. Ela está fechando inteira, na parede. Ela encaixa completamente. Não tem aquele papo de ficar metade. Ah, é. Não tem nada. Fica feio. Ela ficou bonita aí. Aí sim, porque aí tem uma solução. Olha lá. E aí você abaixa. E aí fica... Ah, gostei assim. Ficou bom. E com acesso dos dois lados, né? Que é legal. Não, não tem acesso dos dois lados, não. Do lado de lá acho que não tem, não. Tem. Tem um espacinho lá só pela persia, né? Dá pra sair pela frente. Não. Mas dá pra sair pela frente, é. O que é melhor, né? Eu acho. Tem o esquema da cortininha pra fechar. Ah, gostei desse. Gostou? Quer um desse? Esse é o perigo de ver essas coisas, né? Tem que enfiar o colchão pra lá, Tio Robert. Tem que dobrar. Ele tem um corte, né? Pra poder dobrar e pra poder ficar bonitinho. Mas ficou ótimo essa... Ah, eu acho que aí dá um acabamento e tal, né? E se for uma criança, você nem precisa abaixar a cama, né? Se for, você dorme aí, se bem que é cama de casal, essa aí. É, é. O principal, né? Mas não, mas tem um outro, né? Não, mas sim, mas aí o sofazão vira outra, né? Vira uma outra cama lá. Esse é um sofá bem confortável, vira uma cama bem confortável. Bem grande também. Um slide também, né? Aham. Que tem a tal da mesa também, aquela mesa desmantada. Móvel, é. Olha. Aí ninguém vai no banheiro. Ninguém vai no banheiro. Aí você escolhe. Fez xixi? Fez, então agora vai para uma cama, mas é assim, você pula por cima da pessoa. A televisão fica ali. Do lado, né? Mas não tem nada bloqueando a visão, né? Que nem no outro. É. Mas aí você assiste televisão deitado no sofá, né? Ou lá na cama. Pô, você vê que tem aqui no sofá, né? É, no sofá lá no fundo, né? É. Aí, ó. Essa é uma geladeira 12 volts de compressor. Não é que nem a... A do NETIC. É outro tipo. É outro tipo. Não é a gas? Não. Só 12 volts. Aí é um complicante porque isso aí deve consumir pelo menos uns 6 amperes hora, né? 5, 6 amperes hora. Com frisas, acho que sim. Se a nossa pequenininha ela consumia... 5,4, 5,4. Pequenininha do barco. Do barco, é. Aí sim, hein? Oh, gostei desse, hein? Gostei desse. Próxima encarnação eu quero nascer do tamanho do tio Robert. Pra ter espaço. Tem, mas é grande o banheiro, hein? É, isso aí, os armários, tudo dentro do banheiro. Tudo dentro do banheiro. Tem uma espação aí, né? Entre você. O que isso também é legal, eu acho que faz um pouco de falta no nosso, é você terminar o banheiro e se trocar. Você tem que sair do banheiro e se trocar dentro do trailer, né? Não tem como você se trocar dentro do banheiro, né? É complicado. É muito apertado. E aí não, aí realmente é um banheiro de respeito. Sol, mais um armarinho. Ah, esses armarinhos abrem de lado, legal. Aquela pia zona. Também tem bastante espaço. Garantinho. Olha, uma pia grande. Aí é padrão, né? É. E o ar-condicionado também. Isso que eu achei muito legal. Foi bom, né? Ele libera o espaço de passagem, se bem que não incomoda, porque o pé direito do Unibag é alto, mas ele fica no mesmo nível. Mas acho que ele distribui melhor, né? Você põe um duto na cama, um duto na sala, e acho que ele distribui melhor o ar frio, né? É muito bom. 2225 RL. É novo, ó. Totalmente novo. É lançamento? É. 2225? Vamos ver. Quem sabe não é esse que você quer. Olha que legal. Ele tem a dinete no fundo. No fundo, igual os antigos... Turiscar, né? Turiscar, é. Os novos também, né? Tem os eletrôs de cassete, já tem. Ah, é verdade. A dinete, tem aquelas janelas no fundo. Isso é bom que acrescenta luminosidade, né? Tem três janelas grandes, né? Três janelas, muito legal. E se você não precisa armar a cama, você pode deixar a dinete direto. Aí é perfeito, né? É bem legal, porque ele fica num canto ali, sossegado. Olha, o sofazal que vira a cama no slide. Isso. Olha, mas a gente se perguntou se fechar a slide, não passa realmente. É com a slide aberta. É a mesma coisa, geladeira, duas bolsas, né? É. Já vou pedir pra trocar. Não, acho que pode, né? Pedir pra trocar. Já vou pedir pra trocar. É que ele tá vindo assim, padrão, né? Inclusive, ele falou, não sei se foi nesse vídeo, ele falou que eles, inclusive, pode botar o... você pode trocar o fogão. Ah, pelo convencional. Se você quiser o forno, ele tem o espaço pra você colocar o convencional, né? Se você quiser. O ar-condicionado digital, é isso? É, parece que é, né? Que beleza. É, é lá. Muito bom. Ar-condicionado digital, tudo bom. Mas é bem mais silencioso, né? Com certeza. Porque eu lembro de um vídeo dele, no início, que ele reclamou pra caramba do barulho, porque realmente é barulhento. A cama continua de lado, que nem o nosso aqui, né? E o banheiro tá colado, é, a mesma distribuição do Iscar, né? Com o banheiro aqui do lado da cama. Se enrolou aí pra desligar. A cozinha é mais ou menos o mesmo tamanho, né? Tem um cantinho de balcão ali. Mas ela ficou, ficou na passagem, né? Ficou, então. Ficou estreita, parece barco, né, agora? Então, é o padrão dos dois carros, né? Antigos que ficou. Uma cozinha, é, a cozinha ficou muito estreita. É banheiro, vai ficar isso? É, o banheiro. Banheiro. Olha lá, ficou... É, não passa duas pessoas aí. Não. Não ficou boa essa distribuição, não. Não, não gostei. O que eu gosto do nosso é que, como tem o espaço da Dinéia, você tem bastante espaço ali, né? Fica parecendo que você tá num lugar mais aberto, né? É. No barco você cozinha escorado na parede. É, mas aí é meio bom, né? O trailer não precisa, né? O trailer tá parado. Eu achei que até a sala ficou super legal, né? Distribuição, sofá, televisão e tal. Agora o banheiro, ó, a porta do banheiro praticamente bate na pia. É, então, mas tem que pôr o banheiro em algum lugar, né? Se ele usou a sala no fundo. É. É, o banheiro. Tá apertadinho também. Mas eu acho que é por causa do tamanho do trailer também, né? Não tem como botar um banheiro grande, não tem espaço, né? Mas o fechamento aqui eu gostei. Tem aquela cortina semirrigida também. É o espelho agrandal. Mulherada pira. É, é. Mulherada pira. Tem que ter espelho, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O homem não se olha no espelho, mas a gente gosta, né? Tem a saída de ar-condicionado também. Dentro do banheiro. Os armarinhos pra cima, que tem que segurar com a cabeça. É lá, é só um protótipo. Tá certo. É, eu acho que é só colocar um... Eles têm a... Amortecedorzinho. Amortecedor. Igual o de cozinha. Ou uma travinha. Eu prefiro a porta que abre de lado. Eu também. Outra coisa que eu não acho legal é essa parte de serviço toda na área do todo. Eu gosto mais do nosso, que é no fundo. Mas é por causa do slide, né? Então, mas aí com slide não dá pra pôr no fundo, né? Mas tem aquele outro modelo que é atrás, né? Ficou bom. É. Mas aí tem que assistir o outro vídeo. Do Robert. Vai lá no canal dele e assiste o outro vídeo. Ele mostra vários Winnebergos novos. Não só essa linha Micromine. Olha essa aí. Acho que acabou, né? Não há mais gente visitando. É, são protótipos. O armário. É. É, então. É que ele mostra no outro vídeo, né? Aquele lá. É isso aí. Dá um stop aí e vamos finalizar. É isso aí, trailerandros. Espero que vocês tenham gostado. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos novos modelos. O que vocês acharam das mudanças. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Vocês gostaram da luzinha do fogão. E mais uma vez, thank you, Robert. A gente pediu a permissão para ele. Ele foi legal. Visitem o site dele. Deixem um comentário lá. Acho importante para ele perceber que foi legal ele ter cedido esses direitos aí para a gente poder usar. E é isso aí. A gente se vê, então. Trailerando. Por aí. Tchau. 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 Tchau.